A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu acho que é com os satélites, né? A NASA tem feito isso muito. Ela manda para outros lugares do mundo. E você... Cabos. E aí, Jair? Ah, meu nome é Roxane. Eu tenho 22 anos e a minha idade eu não revelo. Por mim, valeu. Bom, gente, agora nós vamos à parte do programa em que a apresentadora que vos fala, quebra o coco e mexe nele até você sentir uma coisa e me pagar depois, porque eu também não sou idiota, tá? Fernandão, que eu achei que fosse ter hipertrofia e você amantou em vez de não secar. Então, toda furada, tá? Outra dica de verão é você ter sol. Porque acho que sem o sol não teria como ser verão. Penso eu. Também não posso julgar. Eu acho que o sol é importante para o verão. Mais do que o biquíni. Mais do que o biquíni. Porque se você... Às vezes você tem o biquíni, mas você não tem o sol. E aí não caracteriza verão. Aí é o inverno. Você entendeu? E se não fui eu quem falou, foi Jesus. Gente, não estou me dando bem com o sol. Não consigo abrir o olho, ou ele ou eu. Bom, gente. Agora nós vamos encerrar o programa. Tá? Antes eu gostaria de fazer alguns agradecimentos a pessoas que já me ajudaram na vida. Pessoas que foram importantes para mim, em algum sentido. Então, o Marcão dos Anabolizantes. Ao Vitor da Seringa. Ao Pablo, do Remédio do Colo de Útero. A Fernanda, a Cauterização. Ao Miguel, das Tatuagens de Rena. Ao Pablito, que faz tatuagens tradicionais em cima das tatuagens de Rena. Ao Fernando, que me come enquanto eu faço tatuagens normais em cima das tatuagens de Rena. Ao Marcos, que come o Fernando enquanto eu faço tatuagens normais. E o Marcos me come em cima das tatuagens de Rena. A minha mãe, que agora me fugiu. Maria, Mariana. Ah, não sei. Há muito tempo que eu não volto para aquela terra. Deus me livre. Deus me livre. Não quero falar. Mas que melhores. A Pedro Vasconcelos, que é um ator que eu sou fã. João Gomes, que foi o cara que ontem me cedeu por apenas um centavo. Um negócio que eu queria, mas que me deu uma alegria. Que eu enrolei com papel de seda e pus orégano. E chamam de maconha. Eu chamo de tio. Que é para ninguém perceber, entendeu? Eu aperto e falo, dá um tio. Ah, o Padre Anchieta. Pois sem ele, não haveria Brasil. Caso vocês não tenham estudado. Ele que descobriu as terras com as caravelas. Tinta e mina. Tá? Olá. Começando mais um programa. É, sem o cartaz, Roxane. É uma questão de escolha sua. Oi? Mas não fala assim comigo. Sem o cartaz eu não vou fazer. Alô? Como é que as pessoas vão saber? Como entrar em contato? Vai aparecer o programa da Roxane na vinheta. Todo mundo sabe o que é a Roxane. Com licença, o programa da Roxane. Com telefone. Com licença, o programa da Roxane. Com telefone. É sem o cartaz. Com licença, o programa da Roxane. Com licença, o programa da Roxane. Oi, Jé. Com licença. Nossa, quanta lésbica. Com licença. Boa tarde, primeiramente. Adeus por estar aqui hoje. E eu vim entregar... Cala a boca, lésbica. Eu vim aqui agora entregar o prêmio de a bosta do ano. Desculpa, a aposta. Desculpa, a aposta do ano. É que tem um cabeçudo supla, sai da frente do CP. Tá o supla com um rabo enorme. É isso, gente. Com licença, boa tarde a todos. Meu nome é Roxane. Como é que é? Roxane? Roxane. Não, Roxane. Com um X. E tenho 22 anos, mas a minha idade eu não revelo. E é isso. É isso o quê? Por mim, valeu, valeu. Valeu o quê, Roxane? A gente tá ao vivo. So? A gente tá ao vivo, Roxane, por favor. O que é isso que você... Fala. Roxane, o que é isso? Você tá sem ponto, Roxane. Sério? Gente, eu vi um negócio tocando aqui. É aquele bidish. Tô tocando aqui. Então, foi isso que eu... Isso que foi que eu... Você preparou alguma coisa, Roxane? Preparei. E aí? Eu já comi. Não é, gente? Pelo amor de Deus. Fala das atrações. Não, mentira. Atrações... É... Eu não queria falar, porque... Mas é... Ah, aquele anão do Elia de La Penha. Sabe aquele anão? Que faz aquele Elia de La Penha. É muito anão. Aquele cara que tem uns dreads. Que é amigo do Renato Russo. Um presente do Daniel, filho. Que tem... Que nada a ver, pelo amor de Deus, Roxane. Vai pro TP. Vai pro TP. Vai você, filha da mãe. Tinha que ser babaca, tá? Tu não fala assim comigo, não. O TP... Poucas pessoas não podem falar assim comigo e você não é uma delas. Ô, Roxane, por favor, aí na frente da câmera. Para o contrário do que eu falei do Daniel, né? Roxane. Na câmera. O que tá escrito aí na câmera. A letrinha que tá subindo na tela. Por favor. A gente tá ao vivo. Lê. Câmera 1. Não! Quem tá subindo as letrinhas, por favor? Amor, você tá subindo só se eu estivesse no Andoime, pelo amor de Deus. Roxane. É... Peraí, calma. Que eu estou sentindo a Chico Matisse. É... Começando agora... O... Comédia... Fata o Gudo. Comédia MTV. Com... Abre parênteses, não falar mal dele. Última opção de convidado, Jim Mouro Preto. Pelo amor de Deus, Roxane. Fala isso agora. Repete agora, olhando pra câmera, que tá gravando. Ah, não. Tá gravando. Seu filho é da mãe. Você falou que era ao vivo. Meu Deus, hein? Quem que tá pegando essa mulher? Você falou que era ao vivo, Robson. Não acredito, gente. Para o amor de Deus, não tá aqui quem falou. Socorro! Gente, só que... O que eu estou fazendo aqui? Vou dizer, é um comercial. É... Muita gente se pergunta como não é fácil ser modelo manequim ventrícula. Pé, você está errado. Resposta certa. E hoje eu vou dar uma dica pra você que quer acumular mulheres numa relação. Ai, gente, mas que é o pescoço? Eu fiquei um pouco tonta. Bom, você deve ter percebido nos noticiários de imprensa especializada que eu seleciono os meus afares. Afares. Muito simples. Diga-me com quem anda que eu te direi quem manca. Disse o cabrito. Sacanagem. Seguinte. Para me seduzir, apenas com dinheiro ou a Axie. Para antitranspirante. Prata. Pois é da mesma cor do produto. E perfume para o corpo. O preto. Misture os dois e acumule mulheres. Não que eu goste. Mas já rolou. Vai. Já rolou mesmo com essa mão. Então, ela usou os dedos. Corta! Ai, gente, contei uma intimidade. O que é que eu faço de novo? Caso julguemos. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde a todos vocês. Você sabe cantar? Com certeza. Essas são uma das minhas habilidades que eu estou aprimorando para conseguir ser uma atriz completa. Eu estou fazendo o Wolf Maia, caso eu não tenha visto, e meu currículo enviado e fornecidos. Pode largar a plaquinha no chão? Eu gostaria de cantar hoje uma canção. Eu queria aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade que está sendo me oferecida para cantar uma canção de um ícone da música brasileira, chamado Renato Russo. Para quem não conhece, pode procurar, pois foi um grande homem. Esta é uma música em japonês. Eu gostaria agora de mostrar a vocês uma outra canção. Não precisa mesmo, tá? Obrigado. Eu passei? Obrigada a todos vocês. Uma ótima tarde. Que vocês sejam abençoados. Muito obrigada.